Legenda por Sônia Ruberti 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Je me sens bien, mais un peu trop hâte d'être à magasin pour trouver ma robe. J'espère que je vais trouver une robe qui va à mon thème. Voilà. J'aimerais une robe longue pour les soirées. J'aimerais une robe qui va à mon thème, mais un peu trop hâte d'avoir une robe qui va à mon thème. J'aimerais 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 une robe qui va à mon thème. Obrigada. 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 Você tem a escuridão para isso? Você tem a escuridão? Ok. Isso é lindo. Você tem a escuridão? Ok. Não consigo. Tem uma outra? Obrigada. Você faz isso com um colão, certo? Sim. Ok. 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 Não. A CIDADE NOUNE Oi, meu Deus. O Gustavo, eu te respiro. Eu te nos apresento. Eu te espero. Deixa eu te ver até. Muito bem. O que é isso? Eu te preocupa. Oh, meu Deus. Estava com опusação. Após o do mundo, eu te devo falar. Eu me invo a falar. Eu tenho uma roupa de roupa de roupa de roupa. S'il-meu-pleit. Estrele-teu-kankasmo. Wajjalais-se-tai-fadu-mo. In aikabahana-kaiifze-tou. E aí, tem esse chuchu-chir. Ok. Tem esse chuchu-chir. Ok. Eu vou tentar. Você tem outros? Tem esse modelo também. Ok. Eu posso tentar? Sim, tem esse chuchu-chir. Sim, tem esse chuchu-chir. Colbober. Aí, escurri-a-se-sana? Você tem um terceiro modelo, se você quiser? Tom. 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 tudo o mundo da música de balama ali me an evoca o que a ticou 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 escutas ou me do phara beach exclui a camberta toco bejka ca no arcanar loram no aritain even mara com as roupas noirem, não vai. Uma roupa dor é a finalidade, mas uma roupa noire que não vai. Quantas roupas e roupas? 18 mil. 20 mil. 20 mil. 20 mil. 20 mil. 20 mil. Muito obrigado. Obrigada. 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 vindo levar. Tô bonifs. T 260 milhões de caminos. Stfire de balanço. Tô bonica. Tô bonita. Tô bonita,飄arti, jets lucangingos que desperdiaram. Um jean твоi. Tô bonita,انi? Tô bonita. Tô bonita. Y agora, só lembrando. Mais tô얼os, tô bonita. Vou pra se ali, tô. $5. Tuca la parte, aí ime canaga şey, Wana midka, Shandada, Yaxos work. O que é isso? O que é isso? Então, você acha que eu tenho uma roupa de novo? Porque o novo novo, o novo novo, o novo novo, o novo novo, como você faz, o novo novo, você pode fazer um novo. Não funciona. Ou seja, isso vai estar com seus meninos. Não funciona. Então, eu vou ver... Vou ver a minha mesa. Vou ver a minha mesa. Boa noite. Eu tenho um roupa de roupa na casa e a roupa na casa, a roupa, a roupa de roupa, a roupa da casa. Eu não sei se como eu sou de bairro, mas a roupa em casa. A roupa, roupa e roupa, roupa e roupa. Eu sou de roupa. Eu sou de roupa como se fosse de roupa, como se fosse de roupa. Como se eu fosse, não há o pior será fogo. E em relação a você fica em parte dele em casa A gente pode... A gente pode ser fechado São os problemas A gente pode ser fechado Agora... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 o vídeo da bairro é adido e o aalha cadenecer e cacá cilvc belícora un sifiam bairro ebc t tem caralho eqtaxer t à tido isso é o garcice e e o a barnair o domicilio na hora e chai em restante na tên e em mesmo tempo em se desco-meu-gare-si se ativem souda se bater no sorra e a fãs a fãs a fãs a fãs a rãi a avançado sem cartão coiffure eu mecapa a lei la taia então se trouve que c'est bien ela é da l'éterno de boi e co-cate e-lil que le nois ou a cabra de me doutor me doutor a renta para que a lei ou a Eu falei assim durante o meu filho. E agora eu fiz a minha minha família. Eu disse ela que era o que eu fiz a minha família. E então, eu falei assim, olha eu que ele disse. Quando eu venia aqui, eu falei assim, olha. E eu vou falar. Mas eu não fiz aqui. Eu vou falar depois do meu filho. De novo. Eu não fiz isso. Você que sabe, você falou. Você está aí, eu não fiz isso. Você sabe como você fez isso aqui. Tudo bem feito por ser um grande. E ganhajada a melhorar um tempo e bonita, mais a gente vai querer falar sobre isso e a melhorar. Então você quer ler a melhorar, e vamos fazer assim, você quer ler um tempo e fazer isso que você precisar de um tempo. Então, nós temos uma garota grãs vó. Mas o que eu não quero falar? Nós temos uma garota grãs que também não podemos encontrar um garota grãs. Mas a garota grã era a garota. Pois é, já era a garota, mas o garota grã se fez alguma coisa. Eu acho que aqui em casa é um alimento. E vai fazer isso. E você não me lembra que eu fiz isso. Eu não me lembro. Então eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu acho que não me lembro. Eu não me lembro que eu não me lembro. O que é isso? 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 A CIDADE NOVA 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 Obrigada. 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 Ela está no tema... Eu acho que é isso, é muito bom, mas eu não gosto de me fazer isso. Isso é como o Brasil. O Brasil também é mole, não se parece. O Brasil é agente. Simen, essas coisas não são no tema, nem sua roupa, nem seu sac. porque eu diria que são tríques para o maria. Não diria que ela parta ao maria. Obrigada por assistir. Muito obrigado por assistir. E todos os nossos amigos, todos os seus amigos, todos os seus amigos, todos os seus amigos. Todos os nossos amigos, todos os nossos amigos, todos os nossos amigos. Nós estamos presos de uma grande, amarelo dos nossos amigos. Nós somos todos os amigos. E, inshá'Allah, todos os seus amigos, nós somos... Bom dia! Agora, estamos aqui. Agora, estamos aqui. Só para todos nós. Tchau, tchau! Bom dia! 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 Também tem de Superf surveille teling meu nome e tem várias美味as de Superfiro, a peça A CIDADE NO BRASIL 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 A AUTOMS A UN ZOK A入ret PROVOST A MEU PERFORM Para mostrar a forma, a forma de formar, a forma de formar, a forma de formar. Sim, a forma de formar. É por isso que a gente tem uma forma de formar. Mas a forma de formar a forma de formar. Então, vamos lá. Obrigado. E até a próxima. Obrigado por assistir. A CIDADE NOVA 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Porque o tempo está sendo jogado... Porque o tempo está sendo jogado. Não vai funcionar. A tempo está sendo jogado e não está muito. Então... Eu acho que... Agora vou dizer... A gente me deu muito tempo. Até a gente, como eu gosto, a tempo está sendo jogado e a tempo. É muito tempo. Não está muito. o don't let it conna 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 respecta a alegria na rádio pessoal de me elefante rara vai a sedar com inca quaffaire que vai haver a eu g5 de la laca ea cintos e me ha ali o hate so do como for a good job utia se dá ai vocalize thim hache o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se desenvolve as pessoas que possam mostrar de vocês. clarity emриça o ensino. Olá a todos os seus filhos. Muita é uma pessoa que não dorme a gente. Eu não estou falando a gente. Nesse da vida acontece com você, que todo mundo trabalha com ela. A pessoa que fazia que ela não empurra a gente. Então, todos os nossos clientes adubirem de Jesus Cristo. Não um dia em 18 ao dia. Em 18 ao dia. É disso que o senhor está aqui em 18 ao dia. Eu acho que já há um cliente para 50% de seus emprego. Eu sei que estou usando um vídeo para conseguir errar. Eu sou que tem um vídeo para fazer um cliente e de fazer um cliente. Mas não tem um postulado para conseguir errar mais para você. Obrigado. Mas como eu disse que é o que eu vou fazer, eu quero dizer, eu vou fazer um pedaço daquilinha. Obrigado, obrigado. Eu vou fazer um pedaço daquilinha, mas não é isso que você consegue. Uma coisa que você vai fazer, aquilinha é daquilinha. Exatamente. Eu vou fazer um pedaço. Eu vou fazer um pedaço, sim, sim. O que é o que é o que é? Neste momento, você tem que ser feito com o marco de 10 centímetros de 9 centímetros de 10 centímetros de 10 centímetros de 10 centímetros. porque a pessoa tem que estar acompanhando a prática de um famoso, e por isso mesmo esse corpo nos manda a facilitar mais o que não está. Assim, notando não o nosso, ela nunca vai se ensinar. Mas o pessoal, que é um bom para a prática doeki, e para a prática do tristêmio do tristê, no compromisso de ser você. A prática da primeira e uma pessoa que não faz um trabalho assim, há alguns ciniques além de ser um câmbio em torno da família. A capra do que tenham um volume ouvido neste momento. Eles têm uma beleza acessórica e encar superior ao nosso. Eles têm um centro de edificação de edificação, e eles têm um inscrito no Estado de espelho imenso que os nossos cairos têm uma perda. E aí, o que é o que é? Amém. 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 como lá vai atima a te cheves são muito bem feitos com um eu penso que tu as feito um brushing eu não sei o que tu as feito e cheveu porque isso a du volume é muito bom e depois também são de cheves naturais excelente excelente é por isso que tem de volume até cheveu prende o micro você tem de cheves naturais e quando eu bros isso faz de volume como essa excelente essa t'a feito uma licea e eu gostei e eu gosto muito do maquillagem se lema que eu lhe fiz moi-même à la mesa eu fiz a vai fazer dez anos eu quero bem que tu regardes um pouco a câmera para uma boita e envolveu um pouco do maquillagem voilá excelente excelente e sei toque que o maquillagem conversa vai oi oi eu sou interessada por esse métier j'adore me maquillagem adorma que mes amigas e tudo isso e isso faz dez anos eu maquillagem e me maquillagem e o qual é está j'aime beaucoup la couleur de ta peau tout à l'heure eu fui te critiquais parce que tu avais choisi une robe noire oui et j'avais dit armado que la robe noire peut aller à tout le monde même une personne très très noir et je trouve ça super que tu as ta peau naturel et que tu as en même temps tu cheveu naturel que des gays c'est super c'est excellent que des gays pour ce qui est de la robe j'aime beaucoup le dos ah oui c'est mon bonheur j'adore c'est un très joli dos dos nu ce que tu portes et ton sac va avec ton thème tes chaussures aussi c'est du noir avec un peu de doré exactement dans le thème tu as bien fait de ne pas porter un coulir parce que ta robe est déjà travaillée je porte un petit bout d'oreille mais d'accord d'accord non 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 c'est excellent j'aime tout ce que tu portes j'aime ta démarche tu nous as fait une petite animation avec tes cheveux ça nous a donné plus envie de te regarder encore merci beaucoup et c'est une autre question qui est là et il y a des affaires et n'ont quitté la king et que de la haie ou et il y a c'est d'or que ça y'a s'y a 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 Me despre Ad�a na minha Heada. A minha Heada e a minha Heada, toda a porta e fazenda. Você vai fazer essa mura? Que eu venha para a minha Heada. Tudo bem, mas eu sei que é um meu암. Que é a região da Minha? Você vai falar depois de uma pesada dourada. E já devem ter o que você está na frente, em que você já está na frente, Se você está na frente, enップar a sua imagem e pensar em que você está na frente, 화�拜拜, se está na frente, resolvemos a falar de uma forma que você está na frente, Se a entrar em frente, se está na frente, se está em frente. Porque você tem que ver nosso trabalho com a família. Você tem que serっと feliz agora. Você tem que ver sua história com aquele tema. Quando você vem com aquele tema, você vai fazer com tudo isso. Ela fala é uma história ter um tema que você tem. Sim, ela está, ela está muito entendo. nos temas. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então, vamos lá, vamos lá. Quando a gente faz tempo, quando a gente faz tempo, a gente faz tempo e quando a gente faz tempo, a gente faz tempo. É o mesmo tempo. Mas o tempo que você faz tempo, é um programa de trabalho, porque a gente faz tempo. Porque no tempo é uma coisa que você faz tempo. Então, você pode fazer isso. Eu vou fazer isso. Você conhece o seu nome? na verdade mashala hablo tem kogi soha fidei osu respeitei que sobe a ilu iris osa meia tobed gabano lemim and their total derbom coronay trova de lbc robes de soirée robes de coquetel dinatoires oblongue encore né macaway soul head into the ladder eles ont toutes portes de talon talon ya assim como o pessoal da cidade, da cidade, da cidade e da cidade era uma espécie de erros. Não é isso. Só que eu falei antes porque eu queria que eu não tinha um filho que uma mulher de inglês era ele. Eu queria que ela estava aqui. Eu não tinha sido. Eu a gente estava em um filho que eu tinha um filho que estava em um filho e a vida da unha sólida. Como você está? Eu estava em um plato no meio da minha filha. Eu estava em um pedido, eu estava em um salão. Eu estava em um salão. Eu estava em um salão. Eu estava em um pedido e eu estava em um pedido para me fazer um pedido e eu estava em um pedido. E eu estava em um pedido. Eu era realizando uma relevanta goib any dirigentes e porque ele não há uns parem. está EricJardine. Ah, mas este país vai НА temos um pedido dessas pessoas, é a gente, torna essa gravidade à lets enfrentar essa muita handbra como unpack flowering. Então, ele deve fazer uma inderção, lancar essa one of crênais a diferente a nível do an iso cheque do set for an sida e não vai ter uma dígula ele cofido no crime a mitreira ok wenda loja a doitinho frio e lice de timo de alu cabine e tem um sobhan a yakufi a dear corraga de gax acto no lara era marcar cofido a cofido no Olha aqui, como é que você faz com essa vida? Não é? Mas é que você faz com essa vida. Eu lembro do que é uma coisa que eu sou dos filhos e eu acho que tem uma coisa que eu estou fazendo. É uma coisa que eu acho que eu estou fazendo e eu não posso falar mais. Eu não posso falar com isso. Eu não posso falar com isso. Lá, ela fala que está indo para ela. Por isso, ela se chama de reação e para que ela se ohala. Daíla, na verdade, a que sua vida se está comprando o direito. Accessivamente, você não vai fazer uma coisa. É, então ela espera que você consiga a mais uma hora. Essa é a raza que a gente ficalicando. Daíla. Mensagem de atos que você recebeu, é isso aí. A gente diz que a gente não fica com a vida, e não como é isso. O que você pode fazer hoje? Sim. Se você pode fazer, como é que você está doing? Não é isso. Bom, vamos lá. Nenhuma, está a pergunta. De uma certa pergunta, há algum deseo que você diz que vocês possam fazer com vocês? Como é que você quer dizer? então, o que acontece foi isso? o que é isso? o que é uma história? eu acho que é uma história a minha vida e essa é a medida que eu vou fazer uma coisa que eu quero dizer eu quero dizer que eu vou te dizer que eu quero dizer eu quero dizer que eu vou dizer eu quero dizer É que o bordeiro quer dizer, mas o que o senhor tem a fazer é que você quer dizer bem ou se você quer dizer Mas eu a pessoa vai dizer que você quer dizer, que você quer dizer é que você quer dizer É que você quer dizer, você quer dizer em que você quer dizer sam-mai-ne-e e-so-shake Timaha quassiro u-sa nishankarasa apurta Salao-rk o-rk a-n-o-rkada-traba-da aquela dice ela larca makeup key with an McQuinkara and make a ver o porpo no iscaya Conan for a she-in-wayo arras me't e-a-gsip me let il iscid and iso-shake mel de weno dewe no dewe noaitre Driver de not-water hi so na tai make a discreta que sobra a amor de recorrer o que sobra essa é de préférence le rouge parce que le rouge va avec n'importe quel mn caboura de no wayne da van tarder a van cabada der a qui montre la forme il ya aussi le cas d'europe courte mi-langue en coucher et mi-langue la mara robes mi-langue au et n'est basé yamaha ça peut être une robe droite mi-langue la langue chancre yana cabot est compensé au portant au des coups sa base à l'europe après tout dépend de cv non tout d'est ce qu'on a accessoire d'europe au niveau des sacs au niveau de make-up y'oua hasso d'europe à yako hiranta hai abbao matanta hai mahadou 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 sida saiyalou bahen yahay gaboda yudou taem kankoutchurta wa en aïe hirnato nu aas ama moukalka aïe bihéna iso mahadou aya loge baahen ya ma loge fardeya ngofre ysegu habin acha tigheya kune tighe yana tighe yana top dèr ou ysegu de amashaqais ya na maa shakia sinei haadda wushakia sinei saiyalama adhaa noche yak te aksiswara kledoo la ea hadho ghaas kubarat i aalegw quruhdi saiyal kususari adjago waulima malwa liba iso eehs ku eegheigo E os senhores de família, enfim, não se condicionam, não se condicionam. É o que você quer fazer. Mas isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Muito interessante. Então, essa é a nossa vida de um momento. Ou seja, ela é a cara que fazermos. Ou seja, ela é a cara que fazermos. Essa é a cara que fazermos. E ela é a cara que fazermos. Então isso é o tempo. Ela é a cara que fazermos. E a gente não vai ter que ver com a gente. Vamos em conhecer, vamos. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gostaria de fazer uma roupa longa para as festas Eu vou fazer uma das três Eu vou fazer uma roupa longa para as festas Eu vou fazer uma roupa longa para as festas Eu acho que ela é um pouco sobre a tema Ela está fazendo a tema do maria Eu acho que ela se prepara para ir ao maria Eu acho que ela é um pouco mais eu não sei se fazer uma roupa longa para as festas Eu acho que ela é um pouco mais eu não sei se fazer uma roupa longa para as festas Eu acho que ela é um pouco mais eu não sei se fazer uma roupa longa para as festas E aí 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 E aí